Concentração total! Respiração da água! Primeira forma! Minamogiri! Minamogiri! Respiração da água! Primeira forma! Minamogiri! Respiração da água! Segunda forma! Minusoguruma! Concentração total! Respiração da água! Segunda forma! Minusoguruma! Segunda forma! Modificada! Yoko Minusoguruma! Segunda forma! Minusoguruma! Respiração da água! Segunda forma! Minusoguruma! Respiração da água! Segunda forma! Melhorada! Minusoguruma! Yoko Minusoguruma! Respiração da água! Segunda forma! Minusoguruma! Respiração da água! Minusoguruma! Segunda forma! Yori Umai! Não pare um segundo! Concentração total! Respiração da água! Do cheiro do fio! Quarta forma! O tio! Se eu não usar um golpe atrás do outro pra me recuperar, meu corpo vai ser todo escapalhado! Quarta forma! O tio! Eu não posso ser derrotado aqui! Concentração total! Respiração da água! Quarta forma! O tio! Respiração da água! Quarta forma! O tio! Uou! Que... Que incrível! Por cima! Respiração da água! Primeira forma! Eu vou ficar em paz! Quinta forma! Kanten no Ju! Não dói nada, nada mesmo! Sem sofrimento! Eu me sinto... Quente! Nunca pensei que meu fim seria tranquilo assim! Concentração total! Respiração da água! Sexta forma! NEDIRAUZU! Nunca tinha usado tantos golpes em sequência assim antes! Concentração total! Respiração da água! Sétima forma! Shizuku Amotsuki! Miyoko! Shizuku Amotsuki! Você consegue! Oitava forma! Takizubo! Oitava forma! Takizubo! Takizubo! Não fez! Só preciso continuar a usar os golpes! Concentração total! Respiração da água! Nona forma! Suiri Ushibuki! Run! Vai! Entre! Entre na área de alcance dele! Pra frente! Fique bem na frente dele! Ryugai! O seu Kiki Jouto foi mesmo incrível! Pode acreditar! Concentração total! Respiração da água! Técima forma! Concentração total! Respiração da água! Respiração da água! Técima forma! Seizei! Lutem! Se eu diminuir esse 69, eu posso derrotá-lo! Garoto! Você acha que esses fios estão com sua potência máxima? Kiki Jouto! Kokushiro! Os fios estão me olhando um cheiro diferente dos outros! Mas eu não posso deixar acabar aqui! Kiki Jouto! Tem alguém aqui? É o Zenitsu? Fez um bom trabalho em segurá-lo. Até eu chegar. Concentração total, respiração da água, décima primeira forma Nagi O que aconteceu? O que ele fez? No momento que encostaram nele, os fios foram cortados Respiração do relâmpago, primeira forma Rikere Kisen Isso deve ser o suficiente Respiração do trofão, primeira forma Rikere Kisen Tô com ele Estilo próprio, respiração da fera Vai ser ótimo Você retalhar um alvo tão grande a ter Você vem corajoso por vir direto pra cima de mim Terceira presa, Kuisakere Respiração da fera Terceira presa Kurizakere Quebrou Respiração da fera Sétima presa Kukan Shikaku Terceira presa Agora já sei Anni maldito Ficaba A B Τה Sétima presa Descobar Unele K Tradução Sétima presa Blaland Um T sommes Fraj�� Descobar Deus Esック Tchau.